Olá Professional Minecrafters, aqui quem fala é o Miner Series, e deixe-me todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft. E hoje estamos aqui para continuar a construção deste templo das vacas cogumelo. E como vocês podem ver, eu já adiantei um pouquinho em off, não se preocupe, eu vou explicar aqui em vídeo o que é que eu fiz em off, alguém precisa se preocupar com isso. Enfim, vamos começar, vamos começar, chega de enrolar e vamos começar. Bom, para vocês podem ver, eu fechei aqui, meio que trilhado, nesta mesma altura, aquela marcação que fizemos no último vídeo, é só chegar aqui e cobrir, nada de muito complicado. Agora é só chegar aqui e tapar, chegar aqui e tapa tudo. Esta parte de cima vai ser a parte do templo, onde vão ficar as vacas cogumelo. Pronto, e agora vamos aqui pelo lado de dentro, só colocar aqui mais lanternas para iluminar, porque depois vamos tapar isto. Coloca aqui, coloca aqui, não precisa ficar duas juntas, sai. E aqui para o lado de fora, peraí, isto aqui não está aqui a fazer nada. Tira, 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 pronto. Pelo lado de dentro, ter esta lanterna aqui. Também já fiz aqui uma eliminaçãozinha aqui dentro. E aqui, o que é que vocês vão fazer? Bom, primeiramente vocês vão cobrar estes 4 daqui, ok, vou cobrar estes 4 com 7 de altura. Olha, 2, 3, 4, 5, ok, 6 e 7. Na verdade, são 6, é até meio que ficar, vamos ver aqui, 7, é, aqui neste canto, neste cantinho aqui, é 6 e aqui é 7. Vamos ver, assim, desta forma, sim, assim. Aqui, ó, vamos ter aqui a mesma coisa, vamos tirar estes blocos aqui, pegar lanterna, vamos colocar aqui, ah não, ah não, aqui já fica exposta, já fica exposta àquela parte de fora. Ah, porque aqui dá para colocar um pouco mais por causa do, ah, por causa do telhado. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui assim, estes dois aqui também, vamos ficar simétrico, senão fica meio feio. Ah, está assim, está a ver? Vamos até colocar aqui, aqui, não, não, fica assim, fica assim, por enquanto fica assim. Fazer a mesma coisa deste lado, vou tirar aqui este, vou colocar as lanternas aqui no chão por enquanto. Pronto, vamos tirar aqui a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui assim, aqui, e aqui, assim, isso. Vamos ver, ó, deste formato, ó, vocês podem pausar o vídeo, eu vou colocar só aqui uns blocos para demarcar, ó, estão a ver? Vou colocar assim, ó, só para vocês verem a altura, ok? Vocês pausam o vídeo, ok, ó, assim já fica mais fácil de ver. Vocês pausam o vídeo e veem como está, ok? E fazem isso aqui, ó, dos três lados, ok? Pausam o vídeo, pronto, já deu tempo para pausar. Oi, 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 assim, pronto, já viram aqui a altura que isto tem? Assim, pronto, já vou fazer a mesma coisa, aqui. Ok, vou fazer aqui mesmo deste lado. Pronto, só, voltei aqui, ó, voltei, ó, já fiz assim mesmo o processo dos quatro lados, ok? Aqui, ó, nesta parte onde tem a aparecer o cogumelo, vocês podem trocar pela terra cota branca, ok? Porque isto aqui não fica aparecendo pelo lado de fora, ok? Podem trocar pela terra cota branca e vejam só, aqui a parte de dentro já está toda terminada. Ah, também troquei aqui o chão por lá preto, ok? Isto é lá preta. Preto não, castanha. Isto agora é preto, até parece. Enfim, troquei por lá castanha. Bom, próximo passo. Ó, aqui pelo lado de baixo, ó, vocês podem deixar assim, vão ver? Tinha desta forma como já está. Ou podem colocar um detalhezinho a mais como eu fiz aqui, ó. Vão ver? Eu acho que assim fica melhor. Mas, vocês decidem como querem. Se querem assim, ó, desta forma. Ou assim. Eu prefiro ali, desta forma, assim. Porque eu acho que dá um efeitozinho melhor aqui em baixo. É só colocar aqui, ó, uma linha em cima da terra cota branca a mais. Vão ver? É só colocar aqui mais uma linha. Lembrando, isto vai da preferência de cada um. Se vocês preferirem só com aquelas duas no meio, vocês se deixam como estavam. Se preferem assim, é só colocar mais uma linha de terra cota em baixo. Bom. Ah, uma coisa que faltou fazer. Já podem colocar aqui, ó. Lanterna aqui e lanterna aqui. Vão ver? Pronto, agora vamos começar a fazer o cogumel daqui de cima. Bom. Para fazer, na verdade, é bem fácil. Ah, lembra-se que nós aqui temos meio que a fazer aquele... Aquele efeito de colocar aqui em baixo e depois aqui para o lado de fora. Vão ver? Aqui vão fazer exatamente a mesma coisa. Só que para o lado de dentro. Vão ver? Coloca aqui assim. Ó. Coloca aqui meio que contornado aqui pelo lado de dentro. Ok? Vão ver assim. Assim. Aqui assim. Eu estou a usar a terra cota... Ah, pera cá. Como apoio. Como vocês já viram. Se eu estou a usar o mesmo bloco para servir de apoio. Acaba por... Ah... Meio que desfigurar um pouco o bloco. Vamos ver, ó. Vamos continuar aqui. Aqui assim, ó. Aqui. 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 Assim. Assim. Aqui. Vamos lá terminar, ó. Vamos ver. Só colocar assim. Em volta pelo lado de dentro. Nada de muito complicado. Vamos ver. Assim. Vamos ver. Só tirar agora aqui a terra cota que usei com o meu apoio. Vamos tirar aqui. Tira, 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 tira e tira. Tira, tira, tira e tira. Aqui tira. Tira, tira, tira e tira. Pronto. Só ver. Meio que fazendo este circulozinho aqui pelo lado de dentro. O que vocês vão fazer agora? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Só que mais uma vez aqui pelo lado de dentro. Vou vir aqui mais uma vez pelo lado de dentro. E continuar. Eu vou fazer esse mesmo processo. Vai depender da altura que vocês querem. Vocês podem colocar mais quatro fileiras. Ok? Podem colocar mais quatro ou mais cinco. Vai depender da altura que vocês querem que fique o vosso cogumelo. Ok? Eu vou colocar mais cinco. Ok? Com esta aqui vai ficar um total de seis. Ok? Meio que seis linhas aqui assim para cima. Mas se vocês quiserem uma a menos. Vocês podem colocar apenas mais quatro. Ok? Então eu vou fazer isso e já volto. Bom. Voltei. Voltei. Terminei aqui. Eu falei que iria colocar mais cinco. Mas eu coloquei apenas mais quatro. Vamos ver aqui. Já tínhamos este. Eu coloquei mais um, dois, três, quatro. Ok? Acho que assim ficará melhor. E fechar. Vamos fechar agora. Aqui. Eu nos coloquei mais quatro da altura. E agora é só fechar. Vamos lá. E vai. Vai. Assim. Tá vendo? Aqui. A casa cogumelo já está terminada. O que falta agora é só decorar. E fazer aquela parte de trás Acho que aqui também ganha alguns lampiões Que vocês podem colocar Este aqui também é opcional Vocês podem colocar aqui Colocar lampião Aqui Para eliminar esta parte aqui que fica coberta Para não correr risco de spawnar morcegos Pronto Vamos já agora pegar aqui na mesa Do trabalho Já peguei os materiais que vamos usar E vamos passar aqui para o lado De dentro Aqui do lado dentro da cama Fica aqui do lado esquerdo E bem no meio Vocês colocam aqui a mesa De trabalho Vamos só fazer agora aquela parte Que vai subir Esta lanterna aqui e esta Aqui nós vamos Completar aqui Vamos completar nesta linha E Aqui Nesta linha Aqui também Vamos ver É que estou completar aqui Vamos completar aqui também Estão a ver Assim agora Vamos colocar dois aqui para a frente Levar até lá cima Levar até lá cima Pronto Aqui a mesma coisa Colocam dois aqui Aqui vai ser basicamente o espaço Onde vamos ter A porta Para subir Vamos vir aqui Vamos vir agora aqui Quebra isto Ok Agora é só levar isto Até lá cima Assim 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 E assim Vamos ver agora Aqui ó Vamos completar aqui também Pronto Chegou aqui ó Nestes dois de altura Quebra E este aqui Coloca A escada De quarto Se polido Ou podem deixar Com aqueles Podem colocar assim Ou deixar aqui A terra Cota branca Na mesma Que é para ficar tudo Na mesma textura Vamos falar assim E aqui Deixa eu vir aqui ó Bem no meio Vamos ver aqui ó Aqui por estes dois E quebra E estes aqui Aqui ó Quebra Quebra Para fazer a porta Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó Vamos sair bem aqui No meio Aqui Vocês podem também Trocar por tábuas de carvalho Ok Troca aqui por tábuas de carvalho E vamos colocar aqui na porta Podemos colocar a porta Podem colocar a porta Aqui ó Aqui pelo lado de dentro Ou aqui Vão ver Eu vou deixar aqui pelo lado de fora Para ficar tudo retinho E aqui eu vou colocar Na porta Aqui Vão ver aqui nesta linha Colocá-la aqui pelo lado de dentro Vão ver Assim Ó Temos aqui as portas Colocadas Feito isso Vamos pegar aqui ó No bloco musical Colocamos um aqui Outro aqui Ok E vamos colocar outro aqui Vão ver Vão ver Aqui Aqui E aqui Agora que vamos aqui na terra A porta cristalha Colocámos Duas de cada lado Aqui do lado da Da crafting table Colocámos aqui ó Três camas No meio Vamos pular aqui na cama Vamos pular Vamos pular Já chega Aqui Colocámos o vermelho Ah lembra que as cogumas colocam na ordem que quiser Mas a questão original está desta forma Aqui Se querem fazer da mesma forma como na original Está assim E colocamos uma moldura E um ensopado aqui no meio Vamos pegar isto aqui tudo Agora vamos pegar aqui No degrau de quartzo polido Ok Ah faltou uma coisa Falta uma coisa Aqui no lampião Colocámos um aqui E outro aqui Queremos tirar estes aqui agora Ah isto aqui era só para iluminar Enquanto não tenho iluminação Agora já tem Vamos colocar mais iluminação Vamos colocar o degrau aqui também Estão a ver Nesta linha Aqui E vão colocar Quarto Aqui ó De grau aqui Nesta linha Estão a ver Neste segundo bloco Colocar aqui na linha De cima Estão a ver Assim Assim Prontos Vamos só iluminar aqui É um pouquinho melhor Colocar aqui em cima Aqui nestes Logos Vou tirar estes aqui Tira Tira É Prontos Por enquanto Está relativamente bem Iluminado Bom Vamos começar agora A decorar O resto Bom Com isso feito Vocês vão ficar aqui Ao quebrar estes oito Eu sei que vai ficar Já apareceu do lado de fora Já vamos corrigir Vamos quebrar estes dois Quebrar estes dois Quebra E quebra Ok Fazer isso aqui dos Três lados Agora Porque este lado aqui já está tapado E vamos É Aqui não vai dar para Dá para substituir estes aqui Mas este aqui não me dá Este aqui vai ter de continuar aqui Depois nós tapamos isto Depois nós tapamos isto Este aqui Assim É aqui Obviamente tiram este aqui para substituir Colocam assim Ficou estes dois aqui Mas não tem problema Não tem problema Agora Agora aqui Pelo lado de fora Aqui vocês vão chegar aqui Com esta linha Completa Aqui Estão a ver Vai ficar desta Forma Bom Agora vamos ficar aqui Na escada De quartos Polido Para ficar aqui no quadro Também que já vamos usar Vamos passar Ah antes disso Vamos também passar aqui De grau aqui Nesta linha Estão a ver Passar aqui E não Eu ia passar aqui Mas É só para passar aqui mesmo Por enquanto é só aqui Agora por passar aqui A escada Invertida Nesta linha de cima Ok Passar aqui Aqui nesta linha de cima E aqui no meio Vocês colocam Quadro Ok Vai ser certinho Agora aqui Eu completa Uma escada Aqui Podem colocar Assim Ou desta forma Também para tapar o bloco Podem colocar Assim Desta forma Podem colocar Aqui deste lado Aqui também Só para Um detalhezinho a mais E olha Já vai cobrir Aqui este Bloco De cogumel Que ficou ali exposto Vamos colocar aqui 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 E aqui 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 sim Por um bloco Um aqui E outro Aqui Assim Estão a ver E o bloco De cogumel Já Desapareceu Já está tudo Tapado Bom Feito isso Vamos passar Para aqui Agora vamos passar Aqui Para este lado Aqui Bom Nós vamos Ah Falta Falta aqui Sempre vai Passar aqui Vai passar aqui Sempre pelo degrau Sempre vai E aqui Também Vamos ver Como é que colocar aqui Assim em volta E agora sim Vamos pegar aqui no baú Vamos pegar aqui no baú No vaso E vou colocar os baús Nas seguintes ordens Vou colocar o baú Aqui e aqui Estou vendo estes dois Vou colocar o baú Aqui e aqui também Aqui em cima Aqui em cima Vocês podem Colocar um quadro Aqui nesta Aqui ó E aí estão a ver Um quadro de dois por dois Vamos ver se sai aqui um Quero o do Não, não, não 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 Ah Coloca ali Olha vai este aqui mesmo Não, peraí Vai o da caveira Para onde? Não quis colocar Aquilo porque já tem Aquilo do tema De artes Parece artes marciais Pronto Deixamos este aqui Da caveira Eu queria o do creeper Mas agora que me lembrei Que o creeper é de dois por um As dimensões dele Mas enfim Vamos agora que o baú Vamos colocar Outro aqui E um outro baú Espera que faltou aqui De grau Vamos colocar outro grau Aqui também Vamos colocar um outro baú Aqui Vão ver Assim Agora vamos colocar vaso Aqui 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 Em cima dos blocos musicais Ok Aqui Vamos colocar Aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Aqui a lanterna Vamos colocar lanterna aqui Em vez de vaso Podem colocar lanterna Para iluminhar um pouquinho melhor Aqui vocês querem vaso Ou lanterna Eu preferi a lanterna Para deixar bem iluminada Colocar lanterna aqui E aqui no meio Colocar vaso Aqui Se quiserem colocar um ender chest Podem colocá-lo Aqui Deixe-se lá Espera aí Ender chest Ele não tem Se não me engano Ele não tem Esse ender chest Vocês podem colocá-lo O ender chest Aqui Ó Vão ver Mais um ender chest Numa das construções Para darmos acesso aos itens todos Aqui ó Não tem nada aqui Obviamente Mas Agora é só que pegarem Flores Vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Vamos pegar aqui Várias Vamos pegar aqui Várias flores Vou pegar aqui Na orquídea azul Áreo porro Jasmim Lírio Centáurea Margarida Vou pegar aqui Nesta tulipa vermelha Vou pegar aqui também Aqui na papoela Só para ter uma variedade De flores grandes Vou colocar aqui ó A tulipa aqui E a rosa vermelha Vou colocá-la aqui ó Bem afastada E agora é só colocar ó Coloco aqui Coloco aqui Coloco aqui Colocar aqui Aqui Sempre falta algum Um vaso Não Não faltou Prontos Foi o seguinte Em vez da tulipa Vamos colocar aqui a orquídea azul E pronto ó Vejam só aqui Como está a decoração interna já Só como já ficou Só falta um detalhe Vamos ficar aqui no tapete Castanho Castanho E cobrir aqui ó Aqui desde a porta E cobrir estes espaços aqui Que vai dar para colocar obviamente Aqui ó Cobrir aqui Aqui coloquei ó Vou colocar aqui o tapete onde der Vamos ver ó Assim Vamos ver Isto do tapete é opcional Não é? É só se vocês quiserem Ele tem na construção dele o tapete Eu não entendo porque Eu acho que só há lá Seria suficiente Mas Onde só tem um tapetezinho aqui também Então também colocá-vos Ai não Quebrei Não era para quebrar Era para abrir Vamos aqui Vamos pegar aqui na escada Obviamente Não dá para subir de outra forma Este espaço E vamos colocar até Lá em cima Assim Sobre uma coisa Dá para quebrar aqui Eu tive uma ideia Tive uma ideia Para iluminar ali aquela parte de cima Tá Aqui vocês podem completar ó Aqui ó Colocar terra a porta branca aqui Também para completar estes espaços Aqui assim ó Que podem deixar Assim mesmo Como está Só que aqui eu tive uma ideia Vamos colocar aqui ó Terra Com a porta branca Aqui ó Vamos quebrar esta linha Aqui até onde é Pronto Está até aqui Que é para iluminar esta parte O que é que vamos fazer aqui? Vamos chegar aqui na lampião Chegar aqui no lampião E vamos colocar assim ó Colocamos um aqui Vamos pegar aqui na escada de quartos Polira Colocamos aqui assim ó Uma invertida Colocamos aqui uma terra cota E vamos ver como é que fica aqui em cima Vamos colocar aqui uma terra cota Colocamos aqui ó Colocamos aqui a lanterna Colocamos uma escada Virada para baixo aqui E colocamos a lanterna Vamos aqui ó Vamos colocar uma escada Aqui assim ó Estão a ver Lampião aqui Escada Lampião ali E escada Vamos colocar aqui ó Dois blocos de terra cota E aqui mais Um lampião Estão a ver? Um detalhezinho a mais Que é para decorar aqui ó Este Este corredor aqui de dentro Isto aqui é opcional Ok? Não precisam de fazer isto Só uma forma de iluminar Vai ficar tudo mais Vai ficar tudo mais Bonito Tudo mais simétrico Ok? Só que aqui Já está a ficar Ah! Outra coisa Vamos tirar aqui ó Colocar aqui um bloco a mais Tirar aqui ó Colocar aqui assim Antes é E aqui ó Vocês podem Nesta parte aqui Vocês podem completar Cota terra cota branca Aqui Vai aqui E aqui Vamos completar aqui também Outros aqui Está completado Vou pegar aqui na escada Colocar outra escada aqui Vamos completar aqui também Para ficar tudo Para ficar tudo mais simétrico Ó Estão a ver? Assim Vamos colocar aqui também Aqui nesta parte Tapar esta parte aqui também Pronto assim Já só tudo um pouquinho mais simétrico Agora aqui Vamos cobrir esta parte aqui toda É mais cobrir esta parte aqui toda Aqui assim Aqui 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 Deixa eu ver quanto é que falta Falta 3 Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui mais 2 Assim 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 E Assim Estão a ver Assim ó Desta forma É Deve ficar aqui um quadrado 3 por 3 E vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Um bloco Em cada canto E agora vamos pegar Este bloco aqui no bloco Vermelho De cogumelo Vamos colocar aqui 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 E um outro Aqui Estão a ver? E agora aqui em cima Colocamos Um lampião Deixa eu ver só aqui O efeito Que deu Ah podemos tirar também Para ficar mais Vou tirar esta aqui assim em volta Para outros Para ficar mais Bonito Vamos só aqui ó Como fica Vamos ter esta aqui também Só aqui ó Como fica aqui a decoração Interna Olha só Que é a ponta de decoração interna Já está terminada Só falta decorar Aqui em cima Vamos subir aqui Vamos subir aqui Só falta decorar aqui a parte de cima Que é o Onde ficam as vacas cogumelo Mas antes de decorar esta parte Falta uns detalhes Ali do lado de fora Ah faltam uns detalhes De fora da construção Quase me esqueci Quase me esqueci Bom 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 É Aqui está Bem Só falta aqui Uma coisa Vamos ver aqui ó Sobe Pegar aqui ó Na terra Cota Branca E pode ser Vamos fazer o seguinte Vamos colocar um aqui Um aqui Um aqui Estão a ver Vamos meio que fazer esta Esta cruzinha Aqui Assim desta forma Colocar aqui Aqui E aqui Colocar aqui Aqui E aqui A mesma coisa Colocar Ah não 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 Colocar aqui Aqui E aqui Agora colocar aqui Nos cantos Colocar aqui Colocar aqui Assim dois Vamos ver E colocamos E três Aqui Vamos ver Meio que para juntar Não peraí Ficou muito feio Ficou muito feio Vamos só colocar Estes dois Aqui ó Só para dar um detalhezinho A mais Assim Assim E assim Agora sim Vamos colocar o lampião Aqui ó Pula um e coloca aqui Pula um e coloca Aqui Pula um daqui É contado aqui Ok Pula um e coloca aqui Coloca aqui Agora só falta uma coisa De grau de quarto Se pulindo E vocês vão fazer o seguinte Aqui pelo lado de dentro Aqui pula um e neste No segundo Coloca aqui em baixo E a lanterna Aqui assim ó Vão a ver? Agora seguindo esta mesma linha Ok Vamos seguir a mesma linha E no meio Coloca o de grau E a lanterna Segue a mesma linha Que é basicamente contando dois Aqui no terceiro Coloca em baixo Coloca a lanterna E aqui No terceiro Em baixo E lanterna Agora sim Agora sim Está tudo Toda a construção Terminada E só falta A decoração Aqui em cima Até já vou Não vou entrar Ainda não vou entrar Eu vou terminar o vídeo Por aqui Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Já está quase tudo terminado Só falta a decoração Aqui em cima Que é onde fica as vacas E a parte Ali de trás Aquela parte Ali de trás Do lago Mas isso é o que eu te explico No próximo vídeo Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado E Tchau